Música E aí irmãos e espectadores do canal Central HQ Deixando-nos a mais um vídeo resenha aqui do canal Me chamo Fernando Se você não é inscrito, clique em se inscrever Me siga nas redes sociais E participe da campanha do Central HQ Rumo aos 60 mil inscritos Criando uma playlist e adicionando os vídeos que você mais gosta Vamos falar do lançamento da editora Panini Comics Corpos do selo vértigo da DC Comics Publicação em capa cartonada Papel LWC colorido, cerca de 205 páginas Preço de R$ 28,90 Compilando a minissérie Boris Em oito partes Escrita por C. Spencer Desenhos do Dan Hormston Will Winslade Megan Hattrick Tula Lotei E cores de Lee Lowridge Esta é uma publicação que apesar dessa capinha bonita Esse pin-up retrô Tem algumas manchinhas de sangue E trata-se de um thriller policial Que se passa em quatro épocas distintas Todas em Londres Nos anos de 1890, 1940, 2014 Que foi quando foi escrita essa publicação E no ano de 2050 O que tem em comum Entre essas épocas É um corpo que possui as mesmas lacerações Os mesmos danos Os mesmos ferimentos E todas elas terá um detetive Totalmente diferente um do outro Lidando com esse mistério que envolve esse corpo As datas não foram escolhidas aleatoriamente O ano de 1890 Se passa bem próximo ali dos ataques de Jack Estripador Ano de 1940 Nós ainda temos os bombardeios da Segunda Guerra Mundial E um detetive ali que não é de uma reputação muito ilibada No ano de 2014 Nós temos uma policial muçulmana Que tem que lidar ali com questões raciais De preconceito É, a gente sabe como é que está A gente está vivendo essa época mais atual aí Com relação à xenofobia E no ano de 2050 Esse é um ano um pouco confuso Nós temos uma detetive que tem uma certa amnésia Ela não fala coisa com coisa Só que ela é muito importante para a trama Mas é um tanto confusa A história é contada com seis páginas De cada época Mostrando um pouquinho da investigação E depois parte para outra época Então cada desenhista é responsável Por uma investigação em Londres O autor não fica restrito somente à investigação em si Que é o que move a história Mas ele também mostra um pouco das características pessoais De cada um dos investigadores De forma que dá um volume maior para a trama Além disso Tem várias referências aí A questões de maçonaria Livros Eu não posso falar muito Senão eu vou acabar soltando spoilers É uma trama de certa forma complexa Mas em outros pontos Ela acaba sendo um pouco abstrata Eu acho que dá uma viajada meio demais Não conseguir entrar no clima da história Não é uma história ruim Mas eu particularmente Não vi nada demais nessa publicação Eu sei que tem gente que gostou dela Mas eu achei o material apenas ok Tem bons desenhos Cada um dos artistas faz um trabalho bem interessante A questão de colorização também É muito boa Porque nós estamos falando Por exemplo aqui Esse aqui é o do ano 2050 Você pode ver que a colorização é bem diferente De Londres de 1890 Em suma galera Eu acho que não é um material para todo tipo de público Eu dou uma nota 7,5 para essa publicação O próximo material é Homem e Animal Presas e Garras Publicação da editora Panini Comics Material em capa cartonada Papel LWC Colorido 180 páginas Ao preço de R$ 25,90 Compilando as edições 57 a 63 de Animal Man Sendo a edição 57 A edição oficial que inaugura o selo vértigo Lá no ano de 1993 Escrito por Jamie Delano Desenhos de Steve Pug Joe Higgins e Russ Brown Esse é o segundo volume Da fase do Jamie Delano Salvo engano falta apenas mais um para concluir Que é a Praga Vermelha E galera Não tenho medo de dizer que essa publicação É a melhor pós-Grant Morrison O Jamie Delano mandou bem demais Inclusive eu já reseiei o volume anterior Ele se inspirou na fase do monstro do pântano Do Alan Moore Que traz o elemental do verde E aqui nós temos também o elemental do vermelho Que seria representado pelo Buddy Baker Que é o homem animal Vamos falar um pouquinho dessa capa Eu não sei se foi só impressão minha Mas ela não está com uma impressão muito boa E ao meu ver Tinha capas mais chamativas Como essa daqui Que poderiam estampar essa publicação Essa aqui não traz uma Aquela coisa de chamar a atenção do leitor Vou comprar essa edição por essa capa Acho que essa daqui Faria mais jus a essa publicação Então o Jamie Delano Que é um cara que estreou na DC Comics Escrevendo Hellblazer Então ele que deu início à revista solo do personagem Então ele está acostumado com esse lance de terror Aqui ele faz um mote bem interessante Explorando o aspecto mais horror do homem animal O primeiro arco de histórias Que é Vida Selvagem É sensacional Você fica tenso Literalmente tenso com a história Por conta da esposa do Buddy Baker Ela que vai apresentar um trabalho em Nova York E ela se vê abandonada nas ruas E cara É drogada É prostituição Pessoas tentando abusar Polícia corrupta E você fica Cara Sai dessa Sai dessa Liga pra ele Liga pro homem animal Que ele vai salvar você E ela Não Eu tenho que resolver a situação sozinha E o Buddy ficou Com os filhos A Maxine E o Cliff E depois No outro arco de histórias Nós temos Presas e Garras Que dá o nome É o encadernado Onde a família vai passar férias Só que eles acabam lidando Com animais que estão fora de controle Pode ter algo aí envolvendo até mesmo O fim do planeta Terra Seria uma resposta da mãe natureza Eles encontram Uma mãe e uma filha Que também são ambientalistas Vamos dizer assim Pessoal que defende os animais E o Buddy Ele acaba tendo que lidar Com situações Bem adversas Mostrando um pouquinho Desse lado aí De entidade Do vermelho É uma publicação Muito bacana Galera Sensacional Esse volume aqui Achei melhor Inclusive Que o anterior Que já foi resenhado Aqui no canal Central HQ A arte Dos desenhistas Combina perfeitamente Com a publicação Principalmente Nos momentos De maior terror Aí você vai perguntar Fernando Eu preciso ter lido Outras edições Para compreender Essa daqui Não É uma história Bem fechadinha Galera Obviamente Tem alguma referência Ou outra Mas é um material Que se você começar Querer começar A ler O Homem Animal Você pode começar Por essa edição Mesmo sendo O segundo volume Da fase Do Jamie Delano E eu dou uma nota 9 Para essa publicação Sensacional Esse material E é isso aí Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Não esqueça de dar O seu like Se inscrever aqui no canal Deixar o seu comentário E ficamos até a próxima Fui E assim E aí E aí E aí E aí E aí